E o sorteio mensal do mês de julho é de uma AK-47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Ai meu Deus do céu, agora brincadeira de gente grande, clã. Guys, é uma caixa souvenir da Cobblestone que custa 5 mil reais, que pode vir... Vou até tirar esse timer da tela feio do caralho aqui, mané. Pode vir uma Alpe Dragon Lore souvenir Factory New de 400 mil dólares. Mais de 2 milhões de reais. Essa caixa souvenir da Cobblestone tem o adesivo, a assinatura na skin de nada mais, nada menos que Marcelo Coldzera. Eita preula! Cola no Discord aí, beijinho, então. Imagina se vem mesmo a Dragon Lore. Ah, aí esquece! Deixa eu ver no inventário se ela está aqui já. Ela está... Será que ela está aí? Obtida durante a semifinal entre a SK Gaming e Virtus Pro. Assinada por Coldzera. Tá até com musiquinha no rolê aqui, mano. Ai meu Deus do céu, beijinho. É agora ou nunca. Porra, não é que é ela, velho. Não é que é ela. Guys, é uma caixa de nada mais, nada menos de 5 mil reais. 5 mil reais ela custa. No caso, é agora ou nunca. É agora ou nunca, velho. Porque você vai abrir outra dessa, beijinho? Não, não. Eu também não vou, não. É agora ou nunca. Aí o que pode vir nessa caixa, clã? A Nightzera, né? Que já é legal também. A Desert. Só que não é que é a Dragon Lore, velho. Qual é a chance de vir a Dragon Lore? Menos de 1%. Bem menos de 1%. E aí, beijinho, faz um charme ou já clica nessa porra? É. Mano, que medo, mano. É 5 mil reais, velho. Não tem o tempo. É você que manda aí. Tudo que vai contar hoje. Caralho, velho. Olha o Noé aí. Empurra. E aí, Noé, você confia, Noé, na Dragon Lore, Noé? Vambora, hein? Eu acredito, tá? E aí, beijinho, acredita ou não acredita? Tem que acreditar, pô. Com certeza. Tô confiante, cara. Porra, eu acredito demais nela, clã. Mano, na moral, eu aceito uma... Field Tested, velho. De verdade mesmo. Confia, pô. Vai vir Factor Neu, tô sentindo aqui. Aceito até veterana de guerra, mano. Eu tô aceitando. Confia, cara. Confia. Gaben, por favor. Eu nunca te pedi nada, Gaben. Irmão, o bagulho é o seguinte. Eu quero um churrasco, porque vai vir uma dragão no Noé. Abra o seu salão. Confia, vai. Ai, porra. Porra, mané. Nossa, mané. Digita dois milhão no chat, então, clã. Digita dois milhão. Mano, é todo um hype. Menos de 1% de chance. Mas, mano, nós é brasileiro. Nós acredita, porra. Na sua contagem regressiva, vendido. Não, você que vai contar hoje. Não, não. Tu que conta, vendido. É onde? Você, você. Vai, 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 vai. Ai. Foi. Ai, meu Deus. Se vier a Dragon Lore, todo mundo que tá nessa lobby raspa a cabeça. Até o beijinho. Tá louco? Até o beijinho vai raspar a cabeça. Fala que vai, beijinho, pela Dragon Lore. Se vier a Dragon Lore, eu vou meter um Ronaldinho aqui, filho. Foda-se. Você vai raspar a cabeça, beijinho, se vier a Dragon Lore? Vou, não. Vai, vai, vai. Go. Cinco. Quatro. Três. Vai. Dois. Vai. Abriu. Por favor, Gaben. Fui. Se for dar 12 pra baixo, todo mundo te xingar a skin. Meu Deus. E olha onde veio a assinatura do Coldzera, mano. Ai, tá trollando. Ai, tá trollando. Ai, tá trollando. Não, ai, tá trollando. Não, ai, tá trollando. Não, tá trollando. Meu Deus. Aprende aí como perder R$5.000. Nossa, mano. Pô, a gente não perdeu R$5.000, velho. Porque ela vale aqui seus R$16.000. Então foi R$4.000. R$5.000, gente. Meu Deus do céu, velho. Ah, o que vale é experiência e conteúdo, né? É, exatamente, exatamente. É, na real que deu o óbvio, né? Deu o óbvio. É, não, é. Foi pelo... Na real, foi pelo conteúdo, pô. O chat gostou. É isso que importa. Tô mandando uns R$2.500 aí pra tu. E, ó, nem precisa mandar essa 12 pra mim, não. Pode ficar pra tu. Não precisa ficar uma semana comigo, uma semana contigo. Vai lá pra casa da... Sorteio pro chat. Sorteio da 12 de R$5.000, chat. Quem que é? Ela vale R$5.000. Valeu, beijinho. Tamo junto, irmão. Um abraço. Agora eu vou ter que recuperar esses R$2.500, velho. É R$5.000, só que eu meiei com a Ayrton Lucas. Nossa, que ideia de jerico. Agora a gente vai ter que buscar esses R$2.500, por bem ou por mal. Vamos lá no CSGonete. Eu vou ter que pegar uma parada mais cara que tiver no site. Foda-se. Vamos lá, clã. Vamos tentar buscar aqui. Lembrando, CSGol.net, cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Depósito, eu estou usando o cupom SONHO. Ganho 40% de bônus. Ainda participa do sorteio mensal, sorteio relâmpago e tudo mais. Vamos lá, clã. O que que eu vou atrás aqui agora? Mano, eu vou atrás desse esqueleto um fade aqui. Vale mais de R$10.000. Dane-se. Sem dó. 2%. Vamos na fé, velho. Vamos na fé atrás dela. Ai. Paga, por favor. Paga ela. Paga ela, por favor, velho. Aumentar um pouquinho por uns 150 dólares, velho. 4%, velho. 4%. Vamos querer. Vai com 100 dólares mesmo. Pode que 4% é 96% de chance de dar merda, né? Com 3% é 97%. Confia na cal. 0,75% 25 vezes. Pô, mano, isso aqui não vai dar bom nunca. Qual a chance de dar certo isso aqui, guys? 0,91. É. É. F, guys. F total. Cadê a conta bufada que vocês tanto... Tá lá. Ok. 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 500 dólar de preju. Mas aí você não considerou os 40% de bônus, né? Do cupom sonho. Sangrei muito pra conseguir ganhar ela. Sangrei. Sangrei. Mas o importante é que ganhei. E eu vou pegar ela independente do jeito que ela vier. A não ser que ela venha... Porra, testada em campo. Testada em campo nem tem, né? CSIGOL.NET Cupom sonho. 33 dólares virou 2.445. Obviamente, a gente tentou muitas vezes. Só que se a gente for colocar na ponta do lápis... A gente tava com 4.000, né? Só que tem que botar na ponta do lápis quanto que precisa pra ter 4.000, ó. 2.900, né? Usando o cupom sonho. Então, no final das contas, deu bom demais. Basta chegar. Opa, parece que o vendedor mandou. Demorou, mas mandou, né? Dá uma olhada nela lá dentro dela. Ruego. É 8.09. É a mesma que a gente tinha pego anteriormente. Eu vou aceitar, Cairão. Tá lá. Nova de fábrica. Float 0.03. Agora eu quero mostrar ela pra vocês lá dentro do CS2, ok? Que lá que o bagulho é doido. Tá aqui a faquinha nova de Saulinho. Mostrar ela pra vocês aqui dentro do Del Ruego. Aí, pega. Caralho, top, hein? Luz. Luz. Deixa eu tirar tudo da tela. Cuidado pra não ficar cego aí, hein? Cuidado pra não ficar cego aí, hein? Tome, então. E aí eu faço uma pergunta pra vocês. Qual vocês acharam mais legal? O kit dela com essa Pandora? Ou o kit dela com essa Vice? Sabe o que eu me amarro nela? Essa animação da puxada aqui, ó. Quando ele gira assim, ó. E aí mostro pra vocês também a minha nova Alp Fade. Com o Craft que eu fiz. Quatro adesivos VSM Olo nela. E aí a gente tá fechando um kit malandrão, né? E se a gente considerar que temos também a Butterfly Fade. Tipo, dá pra colocar a Butterfly Fade de um lado. A Esqueleton Fade do outro. Combinando com a Alp Fade em algum dos dois lados também. Aí fica top demais. Então, meus lindos, esse foi o conteúdo. Se você gostou, deixa aquele like. É um conteúdo que provavelmente não vai acontecer novamente tão cedo, pelo menos aqui no canal. Abrimos uma caixa de 5 mil reais. Sim, no Buff, se você quiser procurar o preço, é mil dólares. E podia vir um item de 400 mil dólares. Que é a Alp Dragon Ball or Souvenir. Não veio. Vai fazer o quê? Vida que segue. Ganhamos uma 12 de 16 reais. Pô, deixa o like aí no vídeo. Merece, né? E beijinho. Obrigado aí por apoiar e meiar essa caixa comigo pelo conteúdo. Tamo junto, irmão. Acima com tudo. É nóis, meus lindos. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto. E feita-fim. E aí E aí E aí E aí